Separei o rolli Quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Batalha dos estudantes é a mais babá da pista Foco na batalha! Foco nos racistas! Batalha dos estudantes é a mais babá da pista E foco na batalha! Foco nos racistas! 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 Cê sabe que eu reclamo Não tá ligado, mano, nessa vida cê se engana Mas tá suave, mano, não ligo, cê não me ama Mas tá suave, cê quer fogo então me chama Cê tá ligado, mano, que essa é a parada Vou fazendo um freestyle e certeza que é de quebrada Minha rima sempre foi muito mais elaborada E você fala bosta e não segue minha caminhada Mas tá suave, mano, e eu chego só pra somar Bico sujo é sempre assim, só sabe falar Mas tá suave, meu mano, e eu chego pra contrariar Eu não reflamo de nada então quero ver que cê vai atacar Vem, 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 vem Cê fala que eu sou um bico sujo, faço improvisação Porque o estilo não é sujeira, que quando dá sou largadão Cê pode vir, mas cê não vai arrumar nada Sabe que eu já faço rima que é mais preparada Cê falou que sua rima é elaborada Minha cueca sai intacta, se estalha elaborada Cê pode vir, mas cê não pega nada Sabe que eu faço verso, mano, quer ser caminhada Pois o Breno faz o verso esperto Mostrando que sempre eu tenho esse dialeto Cê é até uma mina boa Só que quando bata ela comigo, não sei por que perde o nível Infelizmente sua rima tá virando quase que uma díssima periódica Só que em outro universo da matemática, já que o nível é tão baixo que se tornou irredutível Aê família, com muita vontade, certo? Por ordem de rima Quem gostou da rima, dá-se estaria e faz muito barulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Gol! Breno de uma zero, certo? Tudo que vai! Volta! Tchau! 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 que é a linha, sabe vagabundo faz a sua eu faço a minha, mas tá suave mano, falei que essa é a linha, pode usar drago que mata mesmo essa estalinha de caseia. Nada a ver, cê sabe que eu faço verso, mostrando que contra você claramente eu me endireito, não vem me dar ideia, na batalha sou a canalha, vai pensando, eu sou o Brenos, não me chamo Barreto. Cê não é o Barreto, cê sabe que você vai correr perigo, a culpa não é minha se tem cinco seu amigo, eu não posso fazer nada nessa improvisada, cê tá ligado tudo aqui eu mando minha parada. Nem vou citar mais nomes se não vai dar mal, sabe que na batalha espanco essa animal, rimando seu verso aqui é só escroto, porque cê não veio de um barraco, mesmo que o Barreto não faz verso Barroco. Aê! 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 Cê tá ligado um porça que cê não é MC, mas tá suave mano que você vai cair, seu sonho é a Nath Cruz e o pesadelo assista ali. O seu sonho é a Nath Cruz, essa mina que tem ego, anti-A Nath Cruz do que assista ali Cruz Credo Eu sou diferente, prefiro qualquer mina de Guarulhos, você depende Cê tá ligado, mano, nessa fita pode pá, que nessa fita você vai ficar de luto Mas pode pá, é que essa fita o seu fator é pequeno, imagina o produto Quem me acompanha no Facebook já vai entendendo, o produto pode ser pequeno, cê não conhece o Breno, se for o Venom Caralho, metendo a linguagem Aê, pro X-Vide, parceiro, acessou o X-Vide e não treinaria tudo Vai animar o pal no YouTube, essa aqui, por favor Aê, pra gente rima, família, quem gostou das rimas, assista ali, faz muito barulho Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Breno Aê, pra gente rima, família, faz muito barulho Aê, pra gente rima, família, faz muito barulho Obrigado.